Comparar o kiwi com outras ratitas pode nos ajudar a entender como eles começaram a se adaptar à vida na Nova Zelândia. O Moorsby Range, no nordeste da Austrália, também é lar de florestas antigas. Mas, diferente da Nova Zelândia, elas são quentes e tropicais. A floresta tropical nessa área se desenvolveu por pelo menos 165 milhões de anos. E um parente próximo do kiwi também. Como um primo distante, o casuar é uma ave ratita. As diferenças entre os pássaros dão pistas sobre o porquê e como o kiwi se separou do resto da família. Apesar de terem um ancestral em comum, ele e o casuar desenvolveram sua própria estratégia para o sucesso. Infelizmente, nenhum pássaro estava preparado para a era moderna. Nas últimas quatro décadas, vimos um declínio rápido de casuares pela perda de hábitat. Vamos começar, cara. O cientista Tom Lawton e seu assistente, Ethan Parker, estão pesquisando os hábitos dos casuares, tentando reverter a diminuição deles. São quatro e meia da manhã, e Tom está escondendo o rastreador. Uma caminhada pelo grande matagal leva eles para o lugar da isca. Qualquer animal que morder a isca vai ativar a câmera. Falta pouco para as cinco da manhã. É, vamos sair daqui antes que os pássaros comecem a se mover. Quatro horas depois, eles voltam. Ah, deu certo. É. Sucesso. O casuar comeu a banana e o rastreador. Ele é grande. É. Acho que é fêmea e adulta. Seguindo o sinal, a equipe vai conseguir rastrear o pássaro e aprender mais sobre como eles vivem. O território de um casuar abrange uma área de mais ou menos sete quilômetros quadrados, então há muito terreno para analisar. Beleza, ela já foi. Vamos lá. Vamos andando. Eles tiveram um ancestral comum há 58 milhões de anos. Apesar de ter uma diferença de 20 vezes no tamanho, eles têm mais em comum um com o outro do que com outros pássaros de fora da família das atitas. Como o kiwi, as asas do casuar não funcionam. E ele também tem pés extremamente poderosos. Pode alcançar a velocidade de 50 quilômetros por hora. O que os diferencia são as suas histórias. Há 100 milhões de anos, a Austrália e a Nova Zelândia eram parte de um supercontinente, Gondwana, que incluía a maioria das massas terrestres do hemisfério sul de hoje. Uma força colossal sob a crosta da Terra começou a separar a Gondwana. A Nova Zelândia se dividiu antes da chegada dos mamíferos, deixando uma coluna para os pássaros preencherem. Mas ao contrário da Nova Zelândia, a Austrália se tornou o lar de um grande número de mamíferos pré-históricos. Para se defenderem de ataques, os casuares se tornaram lutadores agressivos. Eles têm a reputação de serem os pássaros mais perigosos do mundo. Se desafiados, podem usar suas enormes garras como um punhal de força mortal. Pássaros adultos são conhecidos por machucar pessoas que os surpreendem. A medida que seu hábitat na floresta tropical é destruído, esses incidentes se tornam mais comuns. Os casuares agora entram em praias e bairros para procurar comida. O conflito com humanos é inevitável. Esses pássaros podem ser extremamente perigosos para as pessoas. Na maioria das vezes, os problemas acontecem quando os pássaros foram alimentados e então associam pessoas com comida. Tom e Ethan recebem o sinal de um viveiro de um jardim local. Ah, consegui achar. Ela deitou debaixo daquela planta. É um lugar ótimo para ela. É quieto. Sem clãs, pelo menos. Muita fruta para ela. Ao contrário do kiwi, que come insetos, casuares evoluíram principalmente para comer frutas. Eles têm um papel vital na floresta, espalhando sementes em seus excrementos. Cientistas estão preocupados que as fazendas de frutas e as plantações de bananas estejam mudando o padrão de alimentação dos casuares. Nós ainda não sabemos como estão se alimentando na floresta e como a disponibilidade de comida está afetando o seu forrageamento ecológico. Dados do projeto de rastreamento do tom permitem uma melhor compreensão de seus movimentos e vão reduzir encontros com humanos. As diferenças ambientais entre a Austrália e a Nova Zelândia transformaram o casuar em um grande lutador que vive de frutos. Enquanto o kiwi se tornou pequeno e noturno. E a Nova Zelândia transformaram o casuares evoluíram principalmente para a Austrália.